Compre e milha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel, não faz mal, não faz mal, limpa com o jornal O jornal tá caro, tá caro pra chuchu, como é que eu vou fazer pra limpar o meu E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Elpa Tip, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje estamos aqui, todo estilo natalino, a gente vai se arrumar, sim, é isso que a gente tem que fazer Mas tudo a gente vai numa loja de roupas, vamos ver onde ele vai Pode localizar a loja de roupas, amigo, loja de roupas, loja de roupas, aqui ó Então a gente vai começar indo numa loja, tá, ele parou porque eu tô do lado de uma loja de roupas É verdade, tem essa binco aqui, eu tinha esquecido A gente tá do lado de uma loja de roupas aqui, a gente vai ficar estilo natal, né, eu tenho que ir lá comprar máscara Vamos ver se tem algum kit natal Oi moça, tudo bem? A mocinha, a mocinha bonita Trajes fantasias do papai noel Ho, ho, ho Ó, mas só tem os papai noel nojento, hein, mano Tá bom, vamos pegar todos aqui Eu vou pegar um papai noel novinho, bonitinho, né, show aqui O que que tem? Tem trajes estilizados aqui, mas não Mas isso aqui é da outra DLC, é porque eu não comprei nada aqui Beleza, então, tamo de papai noel Né, agora eu preciso procurar uma máscara Vou procurar uma máscara porque a gente tá em especial natal A gente vai arrumar o carro, sim, jovens Pra te falar no GTA, que eu falei que não ia ter tão cedo, mas teve A gente vai tentar Esse carro tá vermelho lava, eu gosto da ideia, acho que temos lava na neve Mas eu acho que eu vou deixar um negócio mais papai noel mesmo Bom, vamos começar procurando aqui uma máscara Eu acho que eu preciso ir na loja de máscaras Vamos ver, ou será que eu posso ir? Eu não sei, na verdade eu não sei, jovens Loja de roupas, não Ué, carai Bens roubados, não Desafio, loja de roupas, oficina, tatuagem, barbearia Cadê a loja de máscara? Bom, vamos lá, vamos colocar aqui pelo... do modo clássico O que que é esse bens roubados? Eu não faço ideia do que é isso, mas tudo bem Vamos lá, a loja de máscara está aqui, ó As máscaras de filme Vespute A gente vai até lá, vai comprar a máscara bonita de Natal Vai deixar o carro bonito de Natal Vai deixar tudo em clima natalino neste episódio de Patifaria no GTA, jovens Espero que vocês gostem, lembrando que vocês gostaram Não esqueçam de avaliar, deixar o seu joinha O seu favorito, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo, né? Porque é Natal, velho, é uma fase de muita caridade Então me dê um presente de Natal, deixa o seu joinha nesse vídeo É isso mesmo, amigos Bom, olha, estão indo a milhão Coisas que eu vou mexer aqui no carro Eu vou deixar ele mais vermelho, né? E eu vou colocar a roda off-road Porque na neve Tá um horror de pilotar Eita, cuzão, quase deu merda Tá bem ruim mesmo de pilotar esse carro aqui na neve E porque eu tô sem roda off-road, né? E aí pra deixar ele no estilinho aí pros próximos vídeos Que eu fiz uma corrida aí sem arrumar as coisas Ô, gente, me desculpa Eu atropelei uma galera ali Sai todo mundo Sai, 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 sai Sai, amigo Eu não ia atropelar se você não ficasse vacilando aí na frente Deixa eu descer aqui, ó Mascarinha, show Ô, amigo, que foto você tá tirando aí? Vem cá, cadê as máscaras de Natal, amigo? Festivas aqui, ó A gente tem Mamãe Noel Olha, tem a Mamãe Noel Tem o doente, elfo fodão gangsta Oh my Eu vou ser o... Eita, porra Tem a Mamãe Noel loucona Tem o peru, velho Caralho, cara de peru da porra Tem as arvrinha Tem o Papai Noel fodão Tem o pão de gengibre Caralho, pão de gengibre esse ano Tá bravo? Eita, porra Tem o maníaco Tem o furioso Tem o bravo Tem o rosa E tem o azul E tem o barrom Mas eu não quero nenhum Aí tem os antigos, né? O do ano passado Eu gosto muito dessa rena, gente Eu gosto muito dessa rena Vamos voltar a ser a rena A reninha A reninha engraçada Por enquanto a reninha engraçada Deixa eu ver se não tem mais nenhum mesmo Azar Tem o peru, velho Ficar de peru ia ficar legal Mas eu tô de reninha Eu gostei da reninha É, o fulocão é legal também Mas eu gosto muito da reninha Vamos voltar com a reninha maluca E agora a gente vai arrumar o nosso carro Pra entregar os presentes do pessoal, né, amigos? Pô, é foda, né? Vamos lá, então Opa, não é aqui não Eu tenho que colocar a oficina aqui no negócio, né? Era só um pra trás, se não me engano Cadê? Oficina Vamos aí Então é só dar a volta aqui pra fora Sai, amigo! E aí a gente vai fazer um carro Então, na real, eu tô vermelho lava, né? O que eu vou fazer vai ser deixar Vou pôr um vermelho fosco nele E aí a gente deixa o carro mais natal Será que tem ele? Podia ter decorações de carro também, né? Colocar aquelas anteninhas de rena Nariz de Rudolph Ia ficar show, nego Mas acho que não tem, não Então tudo bem Então a gente vai só pintar ele de vermelho fosco mesmo E colocar a roda off-road Pra poder andar melhor na neve, né? Como vocês podem ver O terreno está O terreno está A merda E a roda off-road Vai me ajudar a andar um pouquinho aqui Nesse terreno natalino Poderia ter algum carro também Que é puxado por renas, né? Aliás, podia ter rena nesse jogo, né, mano? Mas tudo bem Eu sou a rena Eu sou a rena revoltada Que fugiu do Papai Noel Veio tornar um carro E daqui a pouco a gente vai matar as pessoas Porque vai ser divertido Cadê? Oh my Beleza Parei o carro por aqui Vou ter que consertar ele, né, amigos? Vamos lá Certo? Vamos ver se não tem decorações natalinas Está demorando pra ter decorações natalinas Nesse GTA, né? Se vocês sabem Se tem alguma coisa de Natal aí no jogo Eu não sei Blindagem Olha, eu tenho blindagem nova pra ele, amigos Caraca Eu não sabia que eu estava faltando blindagem Pra amiguinha aqui, não Freio não Transmissão Tá bacana Roda Roda a gente vai pegar Tipo da roda tuning Como assim? O que eu tenho de tuning novo aqui? Olha, tem umas rodas novas Olha que legal, velho Sabia que tinha roda nova, não? Pensando em colocar uma nova Olha, tem a Apex Caralho Como assim, velho? Que loucura Eles venderam patrocínios de roda? Qual que é a fita? Oh, louco Colocar o aro cromado aqui O pior é que é caríssimo, né, velho? Mas eu vou pôr uma roda legal aqui, mano Isso aqui não Pera aí Primeiro de tudo Vamos mudar a cor do carro, né? Cadê? Pintura Pintura, 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 pintura Aqui Cor principal Eu quero fosco Quero vermelho fosco Porque fica bem natalino Ho, ho, ho Agora sim, ó Carrão de Natal É a cor do terenol do Papai Noel, tá, gente? Pra vocês que não estão manjando Tipo é buzina Musical Tem as clássicas Eu queria uma de Natal Ah, tem as escalas, não Loop Jazz clássica San Andreas Festiva Aqui, ó Pera aí Tem as britinhas Vai ser essa aqui por enquanto Ho, ho, ho Deixa eu ver O freio tá no grau aqui também Ah, a roda eu deixei, né? A roda tá legal Ah, que louco, tio Tu tá me tirando Vai segurando aqui Que o bagulho tá louco Deixa eu ver se o volume aqui Tá bacana Tá bacana pra vocês também Eu vou tentar comentar no menu do jogo só Olha aí, amigos Tamo muito no clima de Natal, jovens Sério Tese de sair Desejo de sair Deixa eu pausar aqui Põe em configurações É áudio Aumenta o áudio do jogo Aí, vamos, ó Uma voltinha de Natal Eu esqueci a roda Tá, chega Eu esqueci a roda dele também, amigos Mas ela tá bonita Eu tô feliz já Mas eu tô bem feliz Eu tô bem feliz, amigos Cadê? É a roda É tipo de roda, né? Cadê? Roda Tipo de roda Off-road Vamos deixar o original mesmo? Ho, ho, ho Eu queria uma vermelha Vou pegar essa aqui E pintá-la de vermelho Show Cor da roda Vermelho Fumaça Cadê? Pneu Design de alguma coisa? Não Melhoria Tá bom? Fumaça vermelha Tá certo já Deixa eu ver o design O design ficou legal, né? All Terrain Radial Não, não gostei, não Yeah, jovens Olha aí Sai, pode sair Agora sim, amigos Olha aí Tamo aí com praticamente Um trenó Um entitrenó Eu tenho que ficar segurando Senão fode, ó Ai, que bonitinho, gente Estou muito natalino É o seguinte, ó Pra comemorar o clima de Natal Ainda assim, ó A gente deixa o carro aqui Certo? Aí a gente coloca Pra gravar aqui, ó A gente pega essa arma aqui E comemora o Natal E comemora o Natal E comemora o Natal O jeito é que é animal Ei, vamos ver Vem pro Natal Comemoração Vamos distribuir presentes de Natal Ho, ho, ho Vem pro Natal, amigos Sai Não vem me causar não, amigo Vem aqui que eu vou distribuir presentes de Natal Ai, como é que eu pego a bola de neve mesmo? Vamos jogar uma bola de neve na polícia Porque eu sou muito mal, brother Tenho que deixar na mão, né? Aí você segura pra direita Deixa eu ver se ainda dá Aê, garoto Vamos aqui, ó Pega mais Teu seis Ok Aqui, ó Tchau Ai, que divertido Vem, vem mais Bola de Natal Tá, então Vamos, vamos 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 outro presente de Natal Pros policial, né? Opa Feliz Natal Ó, o presente da Rudolf pra vocês, amigos Olha aí Que reina Que outra reina traz presente pra vocês, rapaz? Só eu sou a reina mais legal do mundo A melhor reina do mundo Vem cá, vocês E é nesse clima de Natal Que eu vou finalizar mais esse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar O Feliz Natal pra vocês Toma Natal Toma Natal na sua cara Natal na sua cara Filha da puta Desviou da minha bola de Natal Minha bola de neve Oh, mãe E é isso aí, mano Siris Natal Tamo junto Um beijo Até a próxima Fui